Fala aí meus amigos como é que vocês estão tudo na paz maravilha aí você quer criar um vídeo aí num formato um tamanho específico tá vou mostrar aqui rapidinho como é fácil como é simples tá bom eu vou fazer um vídeo num tamanho bem específico aqui 800 por 600 tá ok tô com meu primeiro aberto aqui vou já aqui criar aqui um novo projeto é colocar aqui 800 por 600 já tá na pasta que eu vou salvar e pronto criei tá aqui aí agora que a gente faz vem aqui em arquivo e aqui no novo projeto a gente abre aqui as opções vem até a opção aqui ó sequência tá ou no teclado aqui control n de navio clique aqui em nova sequência ele vai me abrir aqui a caixinha da sequência a onde a gente tem aqui vários formatos prontos aqui tá então aqui em personalizado tem aqui já tem um formato aqui uma sequência que eu criei aqui para o tamanho do tik tok os vídeos do tik tok tem os tamanhos aqui tamanho padrão ok então a gente vai vir aqui ó em configurações e aqui você tem que deixar aqui em personalizado se tiver aqui no outro tamanho você não consegue alterar ok então você precisa vir aqui e aqui no topo clicar em personalizado que daí abre aqui a caixinha para você definir os tamanhos e as configurações aqui que você quer então aqui é eu não vou aqui eu não vou alterar nada vou ter aqui o tamanho que eu quero 800 por 600 aqui eu vou usar pixel quadrado também não vou alterar aqui é varredura progressiva também não vou alterar nada o time code aqui também então digamos que o que a gente precisa é exatamente isso a então então feito as configurações que no caso aqui foi somente o tamanho a gente vai clicar aqui em salvar pré-definições vai abrir esta caixinha aqui e você pode colocar o nome aqui vou colocar somente aqui o 800 por 600 que é um tamanho bem específico tá e vou clicar em ok e ele está salvando pronto pronto agora aqui quando eu abrir o agora que quando eu for criar um novo arquivo eu posso vir aqui então tem aqui o formato do tik tok e tem aqui esse formato que a gente acabou de criar eu vou dar um ok e pronto aqui ó já está no tamanho que a gente precisa tá ok se for fazer um quadrado mesma coisa vou fazer um tamanho pôr pro instagram um pro history aí então o procedimento é o mesmo você só precisa saber o tamanho da tela que você quer trabalhar tá ok então é isso vídeo rápido vídeo fácil aí ó para tirar essas pequenas dúvidas tá ok então se não é inscrito se inscreva no canal deixa aquele like e nos ajude aí nesse crescimento aí do canal fiquem com Deus um abraço